Olá, está no ar na TV Beltrão, programa dentro do fato que conta sempre com uma participação do comunicador Adir Selesk. Temos aqui em nossos estúdios a companheira Danela Celup, presidente do Sindicato da Agricultura Familiar de Francisco Beltrão, Martinho Manuel da Silva, coordenador estadual da Habitação da Cooperaf, que é uma cooperativa hoje que está instalada em mais de 11 estados do nosso país. Juntos aqui, claro, nós vamos falar sobre as políticas públicas de conjuntos habitacionais, ou seja, na construção e reformas de casas no interior do município e de toda a federação brasileira. Martinho e Danela, sintam-se à vontade no nosso programa. Eu começo perguntando para o Martinho, ele que é o coordenador, então, da cooperativa, a Cooperaf. O que é a Cooperaf para que os nossos participadores passam a entender o que é essa cooperativa, Martinho? A Cooperaf é uma cooperativa de agricultores familiares, é um instrumento que foi organizado para que os agricultores possam estar acessando recursos públicos para construir ou reformar a sua casa. Martinho, de que forma, por exemplo, e quem é que pode acessar esse financiamento para a construção? Ela é específica para construir casa no interior, no campo, ou ela também pode ser utilizada, esses recursos, para construir casa na cidade? Bom, a cooperativa foi criada, ela, em Sarandir, Rio Grande do Sul, e foi com o único objetivo de construir casa para os agricultores familiares. Mas com a sua experiência, junto com os órgãos financeiros, Caixa Econômica, também com o governo do estado do Paraná e os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ela hoje já está expandindo no ano de 2010 também para atender trabalhadores da área urbana. Então, a gente está iniciando esse ano, mas a nossa história mesmo, toda a nossa trajetória foi na agricultura familiar. Martinho, como que nasceu essa cooperativa? Ela não é nova para nós aqui no nosso país, mas como que surgiu e aonde que surgiu a ideia e a construção e a mobilização dos agricultores familiares para criar essa cooperativa? Bom, ela nasceu no Rio Grande do Sul, no período do governo do Olívio Dutra. Os agricultores organizados, na época, já no início da construção da FETRAF Sul, que tem sede em Chapecó, bateram a porta do governo querendo recurso para habitação. O governo foi receptivo à ideia, mas disse que poderia acontecer, mas desde que as entidades tivessem mecanismo para poder organizar, executar, selecionar os agricultores dentro dos critérios que fosse apresentado em um projeto viável. Isso aconteceu lá com 300 unidades, com muitas dificuldades, construindo as propostas, tendo muitos problemas, mas foi construída as 300 casas. Após essa experiência, daí quando o nosso presidente Lula se elegeu, fomos bater na porta com mais força no governo federal, e aí começou a história da cooperáfia já se expandindo para os três estados do Sul, mudou a sede para Chapecó e alteraram seus estatutos para que ela possa ser a cooperativa de três estados, e hoje ela já está em 11 estados do nosso país. Martinho, eu sempre tive uma dúvida, e gostaria até que você conceituasse isso para nós. O que diferencia um agricultor extensivo e o agricultor familiar? Bom, a agricultura familiar é um nome muito recente. No passado chamava de trabalhadores rurais e pequeno agricultor. E esse nome, pequeno agricultor, no nosso conceito, estaria errado. Nós podemos ser grandes com pouca terra. E aí foi, hoje a agricultura familiar já é reconhecida como uma profissão. A agricultura familiar é aquele agricultor que tem até quatro modos fiscais de terra, e ele trabalha exclusivamente com a família. Em algum momento pode ter... Não tem empregados. Não tem empregados. Então é um agricultor diferente, e hoje o governo federal tem programas especiais para esses agricultores. E o agronegócio é o agricultor empresarial, que tem grandes áreas de terra, que trabalha exclusivamente com máquinas, maquinários. Então o agricultor familiar trabalha mais de forma internacional, mas também tem suas tecnologias adequadas, onde que ele possa também produzir com qualidade e quantidade também dentro da sua propriedade, com igualdade até o agronegócio. Daniela, você que lidera o Sindicato da Agricultura Familiar de Francisco Beltrão, o Martinho falou, no seu falo anterior, que para ser contemplado na cooperativa tem que ser quatro módulos. Quatro módulos significa em que área de terra? Quantos alqueires para que os nossos desperdadores passam a entender o tamanho e a dimensão dessas agriculturas com quatro módulos? Hoje, o módulo se define por município. No nosso município, um módulo de terra equivale a 18 hectares, e no total são 72 hectares de terra. Então até 72 hectares de terra, o agricultor é considerado agricultor familiar e pode acessar as políticas específicas da agricultura familiar, como o Pronaf, como o Mais Alimentos e como a própria aposentadoria, que tem direitos de ser agricultores com até quatro módulos de terra. Bom, não tem nada a ver, o critério maior é o quê? A pessoa tem que se dedicar com o esposo, a esposa, os filhos, os gêneros, as noras, enfim, trabalhar na agricultura. Não tem nada a ver com mecanização e muito menos com a agricultura orgânica. É, eu acho que uma coisa que é importante ressaltar, isso que o Martinho disse, que a agricultura familiar também pode estar mecanizada. Inclusive, a gente tem, mais recente, o Planarco Mais Alimentos, o próprio Trator Solidário, que são políticas de Estado e de Governo Federal, que façam com que o agricultor familiar também possa acessar o seu trator, os seus implementos para poder melhorar a sua produção na sua propriedade. Então, acho que isso é bom e se diferencia, inclusive, a nível federal por ministérios. A gente tem o Ministério da Agricultura, que é o Ministério mais do Agronegócio, e o MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é um ministério específico da agricultura familiar, onde passam todas as políticas, as ações da agricultura familiar que se passa por ali. Ou seja, é a pequena propriedade, né? É a família, praticamente, né? Exatamente. Bom, o governo federal, ele tem tratado de forma diferenciada a agricultura familiar, essas pequenas propriedades, existe um subsídio, alguma coisa assim, que seja mais vantajoso do que a agricultura extensiva? Mas nesse momento, eu vou chamar o nosso intervalo, e nós voltamos logo em seguida, claro, falando com a Daniela e com o Martinho sobre a Cooperativa Habitacional Rural do nosso país.